A gritaria eu fiquei... Eu ia ficar maluco. Eu não tava nem acreditando no que ia acontecer. Foi uma madrugada difícil de dormir. Mas Renato... É, mas é um problema bom, né? É, foi um problema bom. Mas a turba lá do Tupi, no bairro Tupi, ela também não dormiu essa madrugada. Por quê, Renato? Pipoco pra todo lado! Pipoco pra todo lado! Execução brutal, vários disparos, assassinato, homicídio. Um rapaz de 25 anos executado com vários disparos. Pipoco pra todo lado! E quem traz todos os detalhes é ele, a voz da juventude, Iago Rocha. Este morador que não quis se identificar, conta que acordou com os tiros atingindo a casa dele. Só acordei com barulhos, não deu pra fazer nada, só deitar no chão. Muito barulho, ensurdecedor. Foi demais dar conta. Tremendo até agora. Tem criança em casa, tem pessoa idosa. Pelo menos dois disparos, a polícia recolheu lá dentro de casa. O crime aconteceu durante a madrugada. Na rua, marcas de tiros. Alguns pertences da vítima e muito sangue. Segundo uma testemunha que estava com a vítima nesta casa, Lucas Martins de Brito teria recebido uma ligação e disse que iria sair para resolver um problema. Ao chegar naquela esquina, o jovem de 25 anos foi atingido por vários disparos que foram realizados de dentro de um carro. Baleado, Lucas tentou voltar para casa que seria de amigos, mas ao chegar aqui, caiu já sem vida. A chamada seria de um homem que devia Lucas. Ainda de acordo com a testemunha, o jovem de 25 anos teria roubado o carro do devedor como garantia. Na noite em que eles iriam se acertar, aconteceu o crime. Tiroteio assim é a primeira vez que acontece. Nunca, o pessoal nunca viu isso aqui não. A vítima foi atingida nas nádegas. Segundo a polícia civil, o disparo atravessou a virilha do homem. O corpo foi encaminhado ao IML e os suspeitos fugiram. O Tiago, claramente uma execução aí do mundo do crime. Pipoco para todo lado, no bumbum, tiros na madrugada. Agora o tiro acertou as nádegas, o bumbum e pegou a veia femoral ali e aí foi fatal. Mas agora você viu o tanto de tiro? A parede lá ficou gravada de balas. Os caras chegaram daquele jeitão mesmo. Pá, 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 pá. Que história estranha, Renato. O Iago contou muito bem, claramente. O cara, quer dizer, é só gente boa na história. Porque o cara ficou devendo dinheiro para o outro e foi lá, roubou o carro dele para compensar a dívida. Depois o outro vai lá e vai dizer, que loucura, Renato. É, sabe o que é isso, Tiago? O que é isso, Renato? Cobra! Engolindo cobra. Aí, ó. Só cascabel. O camarada entra nessa, ele sabe que o final termina num caminho que a gente conhece muito bem, né, Tiago? Qual é, Renato, o caminho de quem deve dinheiro e não paga, entra no mundo do crime e acha que está se dando bem? Qual que é o caminho de quem leva essa vida aí, Renato? É o C! 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 Cadeia, cadeira, de rodas e o caixão. E é lamentável porque tem a família. A família do rapaz está chorando agora, né? A família do rapaz morreu. Porque a família não tem culpa dos caminhos, das escolhas que o seu ente querido toma. Então, rapaziadinha, rapaziadinha, não entra nessa vida louca, não. Não entra porque o caminho é esse aí, ó. Olha o tanto de sangue no chão, você viu, Tiago? Ficou até a marca do pé ali, ó. Pois é, rapaz. Sinistro, né? Quer dizer, o sangue escorreu pelas pernas dele. E o chinelo também, o chinelo ficou pra trás, né? Porque o cara tá tomando tiro ali, meu Deus, salve quem puder, né? Que loucura. Então, este, por isso que o jornalismo, por isso é o importante, mostrar a dura realidade pra que você, principalmente a rapaziadinha aí do Alerta Kids, né? Que a gente tem, graças a Deus, essa audiência muito forte, né? Um programa da família, pra que você não entre nesse caminho, ó. Remeta o risco.